Música Lembrar sempre que a mulher não é acessório, a mulher é sucesso, a mulher é agro, então qualquer espaço que ela estiver, ela se propõe a fazer e faz bem feito. Então a gente percebe que as mulheres tem que ter visibilidade naquilo que ela faz. Isso é fundamental para que nós consigamos fortalecer, até mesmo o Paulo Carneiro sempre honrou e aprecia muito as mulheres nesses espaços. Então assim, ele está de parabéns como presidente. Música Está sendo uma experiência ótima, aqui a gente está tendo a troca de experiências com outras produtoras de outros estados, de variadas áreas, né? Então assim, está sendo super importante e está agregando muito no meu conhecimento. Música É uma premiação para nós estar aqui ganhando conhecimento, que hoje é importante demais. Você nem imagina o quanto vai ser bom para a Doeré e para as cidades vizinhas, quando souber que nós estamos aqui no Congresso Agro da Mulher. Então, isso é só alegria ganhar um conhecimento desse. Obrigada ao seu Paulo Carneiro, obrigada à Hailey Lusa e obrigada a todos do Senar. Música Olha, foi uma surpresa porque esse Congresso com certeza me tornou referência, né? No Brasil, porque assim, eu não imaginava, a gente fica dentro do segmento porteira, eu não tinha noção do quanto a gente é forte. Então eu senti isso hoje, a nossa força, a nossa importância. Música Então assim, cada um que chega lá e diz assim, olha, eu fiz isso, aconteceu isso e está fazendo e acontecendo. Então para nós hoje, assim, é incalculável a emoção que nós estamos sentindo aqui. Agradecer ao Senar, ao seu Paulo, ao nosso presidente da FAET, que nos proporcionou isso aqui hoje. Então assim, imaginávamos como seria. Mas é muito melhor do que imaginávamos. É muito gratificante estar aqui e aprendendo, porque a tecnologia, daquilo que a gente fazia 30, 40 anos atrás, hoje a tecnologia está muito avançada e a gente tem que acompanhar a tecnologia de hoje. Música 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 Música